Galera, bora gravar outro vídeo Verdura Agora aqui galera é só descerdinha Não tem alto não, viu? Olha 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 aí! Ah, não é moleque! Mano, é sério mesmo que minha mão tá dando câimbra? Misericórdia, mano, Jesus, como é que eu vou subir de volta que minha mão tá dando câimbra aqui? Não sei nem como é que tá a estrada aqui, galera, por onde passa, por onde não passa. Misericórdia, mano, Jesus, como é que eu vou subir de volta. Quanto tempo eu ando nessa estrada aqui? Ah, tá, menino! Oh, 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 raiz grande aqui eu passei ali, mano. Não tem buraco não, viu? Não tem buraco, mano. É só ficar trelazinha, mas de boa. Tô indo visitar meus familiares que há muito tempo eu não vejo. Ai... Ai... Vem... Tá, vamos lá. a camisa aí com as minhas mãos galera mano minha mão tá tremendo já galera gente essa câmera que tá dando eu acho que eu vou desrospear a minha mão para poder quando ela voltar ao normal eu vou andar com ela de novo não quer andar comigo que ela pode dormir a minha mão e é só de tempo galera fala aí quanto tempo vocês não via mais o vídeo assim mano eu acho que você pode ir para mim a minha espécie corte eu não 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 eu não